E o acorde, ele é um conjunto de notas, né? Vamos dizer que ele tem... Ele é um conjunto em algumas notas que vão estar aqui dentro desse conjunto. Por exemplo, a gente pega o acorde de Dó maior. Ele vai ter a nota Dó, Mi e Sol. E essas notas, elas podem estar em qualquer oitava, em qualquer ordem. Elas podem ser tocadas ao mesmo tempo. Podem ser tocadas em forma de arpejo, né? Que vai ser o arpejo do acorde. Pode tocar de forma ascendente, descendente, alternando. Então, isso é um acorde, né? É a combinação dessas notas, elas podem estar em qualquer oitava. Porque essas três notas combinando, a relação entre a frequência de cada nota gera uns harmônicos que têm uma sonoridade muito particular. Por mais que muda um instrumento, que muda a posição do acorde, a gente vai sempre ter essa mesma sensação. Porque as notas, elas vão estar presentes, né? E aí, por exemplo, a gente pega o acorde de Dó, a gente tem essa sensação. Toca aqui, ó. E às vezes a gente não está nem tocando. Pode cortar de uma forma aberta, né? Eu estou com Dó no baixo. Pode ser com quatro notas. Então, essas três notas, elas podem aparecer combinadas de várias formas, né? Então, isso é que é a definição de um acorde.